O Brasil agora está se metendo em um beco sem saída, mas é aquilo tudo que nós sabíamos e avisamos muitas vezes e que o povo brasileiro que estava avisando foi proibido de avisar sobre o que agora estamos vendo. Olha que introdução meio louca, parece sem nexo, mas não. Vamos lá para a tela sem muitas delongas, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Maduro agradece Lula por comunicar do conjunto com Colômbia e México. Só que não fica apenas nesse agradecimento, o que ele fala é mais profundo. Post aqui do Médicos pela Liberdade lá na Rede X, e aí quando a gente vê a matéria sem só um print, pode ficar naquela Mas será? Será que ele falou isso realmente? Bom, vamos dar uma olhada aqui então no vídeo do Nicolas Maduro. Esse aqui então é o vídeo do Maduro e presta atenção na fala dele certinho do agradecimento, os detalhes são importantes. Com Celso Amorim e com o canselheiro Mauro Vieira, o presidente Lula, o presidente Petro e o presidente López Obrador estão trabalhando conjuntamente para que se respeite a Venezuela, para que Estados Unidos não faça o que está fazendo. Sacaram um comunicado muito bom ayer, muito bom. Felicito ao presidente Petro, López Obrador e Lula, e lhe dou as gracias. Por toda Venezuela lhe dou as gracias, Lula, Petro e López Obrador. A das duas horas que se pronunciaram os presidentes de Brasil, Colômbia e México, foi a declaração de Blinken. Blinken o que hizo foi responder o intento soberano destes três países latino-americanos de evitar daños a Venezuela. Eu falei com Lula hace 15... Bom, então prestar atenção aí, né? Então ele diz aí que ele está agradecendo ao Lula, ao presidente Petro da Colômbia e ao Obrador do México. Então, nas palavras de Nicolás Maduro, são esses três países que estão garantindo, principalmente, né? Esses três países que estão garantindo que a Venezuela tenha a sua soberania, que seja respeitada. Mas que respeito é esse? Bom, respeito a que ele foi eleito, né? Todo mundo viu o que aconteceu na Venezuela, todo mundo está vendo. As atas foram postadas e Nicolás Maduro perdeu e perdeu de lavada. Mas, mesmo assim, o Brasil se recusa a reconhecer a vitória de Edmundo, né? Que é o indicado da Maria Corina. E Banca Nicolás Maduro, um ditador, que agora está lançando até mesmo um aplicativo para celular. Onde, como foi feito na Alemanha do bigodinho, só que na época não era aplicativo, né? Eram as pessoas que iam e levavam informação. Se tivesse internet na época, então, aplicativos, ia ser dessa forma. É um aplicativo onde as pessoas vão denunciar os opositores. E aí já começou a funcionar. Já começou também os vídeos que estão na internet, as pessoas sendo identificadas que foram aos protestos, sendo presas, tá certo? Pela ditadura do Nicolás Maduro. Pessoas estão sendo torturadas, presas. Ele quer dar até 30 anos de cadeia. Ele está fazendo dois presídios de segurança máxima para poder colocar essas pessoas que foram presas nos protestos, tá certo? Então, é isso hoje que o nosso país está garantindo. Então, segundo o próprio Nicolás Maduro. Bem, então veja o buraco que o nosso país se enfiou. Os Estados Unidos e várias outras nações já estão reconhecendo o Edmundo Gonzales como o presidente da Venezuela, que é o correto e é o que o Brasil deveria fazer. Comitês estrangeiros dos Estados Unidos da Europa ordenam o Maduro, condenam, né? E instam-no a preparar a transição para a democracia, reconhecendo o Gonzales. Sinto muito, isso não vai acontecer. O Maduro só sai através de uma revolta popular com a ajuda das forças armadas ou através de uma intervenção estrangeira. E ele simplesmente, não existe história no mundo que um ditador simplesmente fez uma eleição e falou Ah, tá bom, agora chegou o momento, vou ter que reconhecer. Não, perdi realmente, tchau e benção, né? Muito obrigado por todos esses anos. Não, isso não vai acontecer. Então, o Edmundo teve mais de 7 milhões de votos com 81,85 das atas, né? Dos boletins apurados. E até hoje, o Maduro não apresentou os boletins dele. Por quê? Porque não tem. Então, o CNE foi lá e disse que o Maduro venceu com 51%. O milagre eleitoral, né? Dos 51%. E até agora não apresentou prova nenhuma. Essa é a realidade. Bom, é só um aviso aqui também, gente. Tá vendo esse QR Code aqui? Se você tá vendo na TV, se você escanear com o celular, você vai direto pro meu WhatsApp, aonde eu vou começar a te ensinar como é que você pode fazer como eu, por exemplo, que trabalho através da internet com o celular ou através do notebook. Em qualquer lugar do mundo ou no Brasil. E ó, tem uma coisa. Você viu que o dólar tá aumentando. Aumentando de novo, tá quase chegando a 6 reais. Eu lembro que lá atrás eu falei, esse governo vai levar 7 reais o dólar. Vamos ver se eu vou acertar. E nessa crise, você pode aproveitar. Porque eu te ensino através aqui desse QR Code, ou no primeiro link na descrição, como é que você ganha em dólar. Tá certo? Então aproveita. No final do vídeo eu falo mais. Bom, olha só. Então o mundo está reconhecendo. Os Estados Unidos reconheceu, né? O próprio Blinken fez uma declaração sobre isso, que é o que o Maduro também fala ali, né? Tal como reiterado por Blinken, no seu apelo à oposição democrática da Venezuela, os Estados Unidos continuam firmemente empenhados em apoiar a vontade dos eleitores venezuelanos. E estão dispostos a apoiar um processo que coloque a Venezuela de volta no caminho da democracia. Mas como? Vai ficar só no falatório? Qual a medida concreta que será tomada para poder colocar a Venezuela de volta na democracia? Porque o Maduro está indo à loucura completa. E cada hora ele vem com uma mentira nova, né? Mentira nova. E aqui, olha só o que ele está fazendo. Diz que prepara penitenciárias de segurança máxima para presos em protesto. Ele está dizendo, não haverá perdão. Ele afirmou, temos mais de 1.200 capturados e estamos procurando outros mil, né? Ele está falando, dessa vez não vai ter perdão. Eu me lembro até uma frase que aconteceu no Brasil de um general, né? Prendemos mais de mil. Pois é. Então, nós estamos vendo cenas lamentáveis na Venezuela. E quantas vezes nós falamos sobre isso, né? Tem algumas coisas aqui. Isso daqui foi compartilhado. Eu não posso confirmar, falar isso mesmo. Mas o Eduardo Menoni, ele tem compartilhado bastante conteúdo sobre a Venezuela e denunciado. E ele está dizendo que essas imagens aqui são de Caracas e que são drones utilizados agora pela Venezuela também para o manipulamento do povo e dos protestos. Lembrando que o grupo Wagner da Rússia está lá também. Ou seja, forças estrangeiras, bem como cubanos, tá bom, gente? Cubanos também estão lá para reprimir os protestos e garantir que Maduro permaneça no poder. Então, olha só essa interação, né? Aqui, você vê uma mulher, por exemplo, que é uma das presas de Nicolás Maduro, olha lá. Foi presa por quê? Por estar protestando. E os capangas do Maduro, olha lá, junto com outras pessoas, sempre com o rosto tapado, né? Poucos são os que não estão com o rosto tapado. Bom, os anônimos, pelo menos é o que estão dizendo e compartilhando aí, agora estão declarando que vão derrubar Nicolás Maduro, né? Que vão fazer, revelar coisas, documentos, ataques hackers, etc. Vamos ver, porque também é um grupo aí muito duvidoso e que também vem usado muito politicamente aí por mãos ocultas, tá? Então, só para vocês saberem aí. Bem, aqui você vê imagens, né, de um momento aonde os capangas de Maduro, da ditadura, invadem uma casa, né? Onde pessoas estão até dormindo ainda, olha lá, com escudo balístico e tudo, como se fossem criminosas. Mas qual é o crime? O que que tá acontecendo aí nessa imagem? É, aqui eles estão dizendo o seguinte, que essas pessoas participaram dos protestos, então é por isso que elas serão presas. E aí o cara vem ainda e mostra um celular, né, dos capangas do Maduro, com imagens dessas pessoas participando. Ou seja, as manifestações também foram criminalizadas, olha lá. Eles estão indo buscar as pessoas em casa, estão identificando essas pessoas e indo buscar em suas casas. Isso para vocês verem a que ponto chegou, né? Neste outro aqui, a mulher, ela pede até para o Milley, para que leve os militares, né, faça a invasão da Venezuela. Olha o que o povo tá pedindo, clamando por uma força estrangeira para poder invadir o país e libertar. Então veja, olha as consequências de escolha errada. Essa turma vermelha, você vota para colocar no poder, mas nunca você vai poder votar para tirá-los, tá certo? Então é isso que tá acontecendo. Cada vez mais consolidando a sua ditadura, o Nicolás Maduro, que está indo à loucura completa agora, né? Então esta mulher, ela faz um apelo aqui dramático, né, ó. Este é um apelo para os meios internacionais, para os organismos internacionais, para Milley. Como líder libertário, tu, Milley, por favor, te lo pido. Estás matando a minha gente no país. Nós queremos voltar ao meu país. Por favor, toma o liderazgo de toda a América Latina. E organiza uma intervenção militar para que saquem a Maduro, para que traje o poder. Basta de ditadura. Queremos liberdade. A mesma liberdade que lhe regalaste a Argentina, regalá-la a meu país, Venezuela. Milley, por favor, te lo pido. Eu lo pido. Ajuda a Venezuela. Estás matando a minha gente. E nós queremos voltar para ver ela livre. Por favor. Então veja, né, o desespero. Essa mulher está fora da Venezuela, né, está dizendo. Quero voltar para o meu país. Quantos venezuelanos estão espalhados, né, pelo mundo? Até mesmo no Brasil, né? São muitos e muitos e muitos. E não podem voltar. Porque a Venezuela simplesmente é uma ditadura. Onde as pessoas não comem, por exemplo, o almoço e não sabem se vai ter o jantar. Quando tem. Então, até os textos aqui, ó. Na Venezuela a perseguição é brutal. Os grupos chavistas chegam às casas dos que protestam contra o regime. E procuram os que participaram das manifestações. E os que enviaram mensagem contra o Maduro nas redes sociais. Então aqueles que falaram alguma coisa contra o Maduro nas redes sociais também estão sendo presos. Você consegue identificar algumas características aí? Deixa nos comentários. Apresentamos a vocês a identidade dos jovens que foram levados pela ditadura, né? Tá aí, tá aqui. Então quantas pessoas, ó lá, estão simplesmente desaparecendo. Estão sendo levadas. Eu vi imagens, assim, terríveis de pessoas que estão na rua. De repente, chega um monte dos capangas do Maduro de moto. Cercam a pessoa, agridem e levam embora. E depois ninguém vê mais. Ninguém sabe o que aconteceu. Enquanto isso, vocês lembram que pouco tempo atrás Maduro estava na Turquia. Que é um dos seus lugares de refúgio, né? Com aquele cara, Salt Bay, né? Que é ridículo, né? Comendo aquela comida caríssima, aquela carne caríssima, enquanto o povo está comendo nada. Ou vasculhando lixo, né? Como a gente pode ver nas imagens aí, ó. Tá certo? Então esse é o retrato vermelho, é o retrato da Venezuela. E que muitas nações hoje sofrem com isso. E aí é o reflexo da escolha errada. Tudo tem um início. Como é que iniciou isso? Caíram naquele canto, né? O canto da sereia. O Gutiávez prometendo, né? Vamos pra igualdade, socialismo. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser muito bom, né? Todo mundo vai ser igual. Realmente. Todo mundo sendo igual. Na miséria, né? E nunca mais saíram do poder. Então todo aquele que se levanta pra poder derrubar a ditadura está tendo um fim trágico. Essa é a verdade. A Venezuela, só Deus. E aí, utilizando homens bons pra que possa libertar. Eu acredito que somente é realmente. Através de uma intervenção estrangeira. Não haverá outro caminho. Até porque os militares estão todos cooptados e juntos com o Maduro por lá. E orgulhosos de prenderem mais de mil. Isso aí. Deixa a sua opinião. Comente que é muito importante. Seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Tá certo? Se você não é inscrito, se inscreve aí. Pra gente continuar crescendo o canal. E como eu disse, no primeiro link aqui na descrição, você encontra aí o meu WhatsApp. Onde você vai falar comigo. E nós vamos começar a te ensinar como é que você pode, até mesmo nesse momento onde o dólar está disparando. Você fala, opa, é uma oportunidade. Eu vou ganhar em dólar. Então eu quero te ensinar isso. E que se você quiser trabalhar no Brasil, você vai poder. Ou fora do Brasil, em qualquer país. Tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.